MÚSICA A bola foi batida e a rede Gol, gol, gol É, do Crota a Esporte a bola foi lançada pelo lado esquerdo O jogador Marquinhos foi chegando e conseguiu fazer a conclusão Um para a equipe do Guatá Esporte Zero para a equipe do Cruzeiro Marquinhos com a 14 Só teve o trabalho de bater a braquela para o fundo do capim O goleiro Aracindo Nada pôde fazer Um para a equipe do Guatá Zero para a equipe do Cruzeiro Jônia bate a bola para frente Chega por ali o Chaguinha Vão para o jogador da equipe do Guatá Vão para o jogador